O núcleo de estudos de políticas públicas da Unicamp vai completar 35 anos e o núcleo é local de estudos interdisciplinares, que tem como foco a formulação, avaliação, implementação de políticas públicas. É um núcleo interdisciplinar porque a abordagem que ele construiu ao longo desses 35 anos é diferenciada no sentido de formular o problema a partir das abordagens de diferentes disciplinas e de diferentes profissionais. O NEP atua atualmente e preferentemente em quatro grandes áreas. A da saúde, a da educação, a área de transferência de renda e pobreza, e uma área transversal que é a de avaliação das políticas públicas. O NEP é protagonista da história dos 50 anos da Unicamp, não só pelo seu passado já de 35 anos, mas por esse processo de construção de uma pesquisa relevante, uma vez que ela é uma pesquisa aplicada, que trata de intervir em realidades específicas, como são estas que se dedicam à política pública. E nesse sentido foi construído pela colaboração de importantes figuras, tanto da docência quanto da pesquisa, e a sua projeção futura é justamente ampliar esse esforço de fazer uma pesquisa aplicada, que transcende os muros da universidade, e que tem um papel muito importante em termos de extensão universitária. Uma vez que nós recebemos demandas de organizações governamentais e não governamentais, de diferentes setores e instituições do setor público, e isso mostra o quanto o que se faz no NEP ao longo de todos esses anos é uma contribuição muito importante para a sociedade.